Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aí no canal, certo? Rapaziada, mais um dia de trampo. Tamo aqui com os caminhãozão, as naves, né, mano? Olha essas naves, tá louco, rapaziada. É o seguinte, mano, no começo do vídeo aqui, vocês já sabem, né, mano? Entrou no vídeo, clicou no vídeo aqui, ó, já deixa seu like, mano, não esquece, deixa seu like. Você aí que tá pela TV, mano, deixa o like pelo PC, pelo computador, pelo celular. Você que tá pelo celular, deixa o like também, se inscreve, não esquece de se interagir nos comentários. E é o seguinte, rapaziada, eu quero saber, mano, ainda bem que eu puxei aqui no assunto aqui. Rapaziada, vocês aí que assistem o meu canal, mano, comenta muito aqui, todo mundo aí, ó, comenta aí. Vocês assistem os meus vídeos por onde? TV, computador ou celular, mano? Comenta aqui embaixo aqui que eu quero saber, rapaziada, por onde que vocês assistem meus vídeos, mano? Caramba, rapaziada, será que tem alguém que assiste meus vídeos pela TV, mano? Caramba, mano, se tiver alguém que assiste meus vídeos pela TV, nossa, mano, deve ser mó brisa, né, rapaziada? O cara colocar lá, a criança lá, colocar meu vídeo na TV, geral assistindo, mano, que da hora, rapaziada, da hora mesmo, mano. Pra você que assiste aí meus vídeos também na TV, faz o seguinte, grava um story, mano, assistindo meu vídeo, e me marca lá no Instagram, nesse Instagram aqui, ó, rickoficialyt, fechou? Dá um salve lá que eu vou repostar os stories de vocês, mano. Caramba, mano, não é possível, rapaziada. Se tiver alguém aí que assiste meus vídeos na TV, na moral, mano, vou ficar feliz, rapaziada. Tá ligado? Vou ficar feliz, mano. Mas, enfim, deixa seu like aí, se inscreve aí, você que é novo, ativa o sininho, ativa o sininho, não esquece, hein? O YouTube tá andando aí, desinscrevendo vocês aí do canal, tá andando, desativando o sininho aí, mano. O YouTube tá boicotando nós aí, mano, não tô gostando desses bagulho aí não, hein? Mas, enfim, mano, estamos aqui, rapaziada, no patiozinho aqui na garagem onde nós deixamos os caminhões. E ó quem que tá ali, ó, ali no canto ali, ó. É ele mesmo. Hoje tem muita coisa pra me mostrar pra vocês no vídeo, né, mano? E então, vamos lá, certo? E ó quem que tá aqui. Ô, moleque, e aí? Só de boa aí? Ô, tio, e aí? De boa? Tranquilo, tio, tô de boa, tá gravando aí, né? Ô, moleque, eu tô gravando aqui, tô gravando. Calma aí que já eu te levo. Pera aí que eu vou gravar aqui, hein? Ô, tá bom, tio, tá bom. Aí, rapaziada. Moleque tá ali, ó, meu sobrinho. Ah, rapaziada, ó, mudei o poleiras, ó. Coloquei umas rodinhas, pá, troquei os pneus. O bichão só tá sujo, hein, mano? Nossa senhora, vou levar ele lá no Lava Rápido, tacar uma água. E as naves tá aqui, ó. Ivecão, mercedão. Parado, rapaziada. Os caminhões tá parados, mano. Rapaziada, teve gente, mano, que pediu pra me vender o Iveco, tá ligado? Vender o Iveco e... Pra investir no 103 abandonado, mano. Tá ligado? Pra me investir no 103 abandonado. E aí, o que vocês acham, mano? Eu vendo o Iveco, não vendo, pra investir no 113. E aí, o que vocês acham? Deixei nos comentários aí também, hein, mano. Tô pensando em vender o Iveco, hein, rapaziada. Tem não, hein, mano. Porque não tá tendo motorista, mano. Ninguém quer trabalhar pra mim, mano. E aí? Ninguém quer trabalhar pra mim, eu vou fazer o quê? Tem que fazer dinheiro, rapaziada. Mercedão tá parado também. Dafizão, eu vou fazer umas viagenzinhas com ele logo menos. Dafizão eu não vendo não, mano. Aqui é relíquia, fi. Ó. Ave Maria. Qual dos três que vocês acham mais bonita aqui, rapaziada? Hã? Daf, mercedão ou Iveco? O que vocês acham? E vai vir mais caminhão aí futuramente, rapaziada. Não vou parar de comprar caminhão, não, fi. Tá ligado? Quero montar uma frota de caminhão gigante, fi. Gigantesca. Tá ligado? E tem o 113 também pra vir, mano. Vamos ver como é que vai ficar, né? E aí, moleque? Entra aí no carro aí. Entra aí, entra aí. Aí, é isso, rapaziada. Ô, moleque, você já foi lá ver meu lava jato lá? Ah, tio, já fui lá já. Já passei lá dar uma passadinha, mas você não tava lá, né? Você não tava lá, então eu tava lá sozinho lá. Inclusive foi um cliente lá, chato lá. E ficou me humilhando lá, mas nem deu em nada, não. Ah, entendi. Ah, não, beleza, então. Vamos lá pro lava jato lá. Você ajuda eu a lavar o carro? Ajuda, tio. Claro que eu ajudo, oxe. Então tá bom, então. Rapaziada, logo menos também, mano. Eu vou levar meus três caminhões lá, mano. Pra dar uma lavada lá. Tá ligado? Vai ser um videozão separado aí, mano. E também, mano, tem o 113, né? Eu quero levar o 113 lá pra fazer a primeira lavagem lá. Pra ficar daquele naipe, né, mano? Lavadinho no brilho. Tá ligado? Mas gosta dos bagulhos nos mínimos detalhes, filho. Hehe. Aquele jeitão. Vamos chegar aqui no lava jato, rapaziada. Demorou? Ih, mano, hoje nós vai lá ver, mano. 113. Como é que tá? 113 abandonado. 113 abandonado ou 113 veipode? Hã? Hehe. Os dois nomes é legal, né, rapaziada? Fala aí. Ai, meu Deus, corre. 113 abandonado. É, 113 veipode é legal, né, rapaziada? O nomezinho, pá. É legal, mano. Colocar um nomezinho desse. Então é isso. Vamos lavar aqui o bichão. Chegamos aqui, rapaziada. Desce aí, moleque. Desce aí que você vai me ajudar agora, hein? Ah, sempre eu, né, tio? Sempre eu, né? Eu tenho que ajudar, né? Fazer o quê? É. Vai reclamar? Vai ficar reclamando? Não. Jamais, tio. Tá doido? Ai, vamos lavar, não? Eu vou deixar minha bolsa ali dentro, ali. Tá bom, tá bom. Vai lá. É isso. Vamos lavar esse carro aqui, rapaziada. Vamos deixar ele no brilho, fi. Tá ligado? Aí, só pra tirar aquela poeirinha. Agora o bichão tá mais branco, fi. Ó. Agora o bicho tá como? Agora tá no brilho, rapaziada. Deixa eu colocar a mangueira aqui. Aí. Se liga como é que tá, rapaziada. Agora o bagulho tá no brilho, fi. Tá ligado? Ô, moleque, você vai ir comigo lá, ver o caminhão lá, o 113? Ah, tio, eu não vou não, tio. Eu vou... É... Minha mãe vai vir aqui me buscar aqui e eu vou esperar ela aqui, tá bom? Ah, então tá bom, então. Qualquer dia eu te levo lá pra andar de caminhão de novo. Pra levar... Pra viajar comigo. Quer ir viajar comigo? Oxe, tio. É claro que eu quero. Oxe, não vou... Você acha que eu vou recusar? Você sabe que eu gosto de caminhão, andar de caminhão? Ah, então beleza. Então fica esperando sua mãe aí, beleza? Beleza, tio, eu vou esperar ela aqui. Aí, rapaziada. Moleque, atentado. Você não vai aprontar nada aí não, hein? Não, tio, jamais. Tá doida? Hihi. É, né? É, você acha que eu não tô de olho em você, moleque? É, moleque, moleque, moleque. Mas enfim, rapaziada, é isso, mano. Vamos lá ver como que tá o 113, rapaziada. Vamos ver como que tá o 113 lá? Muita gente pediu pra ver, né, mano? Ah, o andamento lá da reforma. Rapaziada, ó, se liga. Eu abri aqui o escritório. O bagulho tá do mesmo jeito, rapaziada. Se liga. Isso é louco, mano. Dá até saudade desse lava-jato aqui, mano. Caramba. Rapaziada, aí na terra de vocês aí. Onde que vocês moram? É lava-jato ou lava-rápido? Aqui, mano, eu chamo de lava-jato. Não chamo de lava-rápido, não, mano. Eu chamo de lava-jato. Aí na terra de vocês aí, onde vocês moram, vocês chamam do quê, mano? Mas é isso. Vamos lá. Vamos meter marcha. Saí aqui na contramão aqui mesmo. Rápido, rápido. Aí, ó, rapidinho. Já era. É isso, rapaziada. Então vamos lá. Só deixa eu lembrar não de que é, né, mano? É, eu acho que é. Eu acho que é reto aqui, mano. Mas enfim. Vamos lá, mano. Vamos ver como é que tá o 113. Eu espero que já esteja bem desmontado, né, mano? Bem em andamento... Andamento rápido já, né, mano? Porque tá demorando demais já, rapaziada. É, preciso reformar o caminhão logo, rapaziada. Preciso reformar logo que já tá demorando demais, isso. Mas é isso. Vamos lá. Ver se o 113 tá desmontado. Bora. Fala aí, minha família. Tamo de volta aqui. Tamo chegando aqui, mano. Tive que passar ali num lugarzinho ali só pra pegar um negocinho ali e resolver um negocinho, mas rapidão. Mas já tamo chegando aqui, rapaziada. Vamos ver como que tá, mano. Caminhão, rapaziada. Será que tá desmontado, mano? Rapaz, eu espero que sim, hein? Eu espero de cor... Ah, esse cara aqui fica demorando, mano. Tem paciência não, parceiro. Paciência não, filho. Caramba, mano. Mas enfim, vamos ver aqui, rapaziada. Como que tá o caminhãozinho, né, filho? Daquele jeitão. Já tamo chegando aqui. Ixi, não tem nenhum caminhão aqui na frente, cara. Caramba, mano. Deixa eu colocar aqui, ó, na sombrinha. Aí, ó. Deixar ele aqui. Ligar o bicho. Ó, bichão aí. Como é que tá? Deixar os vidros abertos mesmo. Tem... Tem como... Eita, oi. Como é que tá o 113? Tá, bichinho. Ah, eu de casa. Pode entrar aí. Pode entrar aí, meu filho. Pode entrar aqui, ó. Aí. Opa. E aí, meu querido. Beleza? Nossa, o caminhão tá bem desmontado, hein? Ó, meu filho. Falei pra você que negócio aí, ó. Deixar uma desmontada. Desmontamos tudo aí já, ó. Agora só falta tirar a cabine, né? Tirar a cabine aí do bicho aí. Vai tirar hoje mesmo. Ah, entendi. Ô, louco. Vocês vão tirar até a cabine, né? Caramba. É, ué. Pra pintar o chassi, né? Pra dar uma reforminha no chassi também. Porque tá feio, né? Tá feio, cara. A única coisa que nós não vamos mexer aí vai ser o motor, pô. Porque o motor tá novinho. Ah, entendi. Caramba, deu uma desmontada boa, hein, rapaziada? Ó. Porta, capô. Caramba, mano. Olha isso, rapaziada. Tá bexiga, mano. E aí, meu filho, gostou? Tá, tamo bem adiantado já, hein? É, rapaz. Vocês tão adiantado, hein? Caramba. Vocês vão tirar a cabine dele hoje ainda? Ah, vamos tirar hoje, hein, só. É que eu só tô tomando café aqui, né? Tô no horário de café. Nós só tô tomando um cafezinho aqui. Nós já vamos tirar já a cabine dele, já. Vai ficar sem nada. Só o chassi do bicho. Ah, entendi. Caramba, mano. E aí, rapaziada. Vocês pediram pra ver? Só que é o seguinte, mano. Eu vou esperar eles tirarem a cabine aqui de cima aqui, mano. Só pra ver como que vai ficar, tá ligado? Porque, rapaz do céu. Já deram uma desmontada boa, hein, mano? Ah, bichinha. Mas eu vou esperar. Ah, eu vou esperar vocês tirarem a cabine aqui, então. Vai demorar um pouco, né? Porque vocês tão tomando café. Não, não vai demorar não, pô. Eu só tô tomando esse cafezinho aqui. Já vou desmontar ali, já. Se você quiser ficar esperando aí, rapidinho. Ah, beleza, então. Vou ficar esperando aqui. Ali fora, ali. Beleza, beleza. Aí, rapaziada. Então vamos esperar, mano. Caramba, mano. Olha. Cê tá doido. Rapaziada, é isso. Vamos esperar, então. Que é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou ali buscar um caminhão meu ali. Que eu vou levar lá no Lava Jato, mano. Eu vou levar os caminhões lá no Lava Jato pra... Pra... Pra pintar, né, mano? Aí eu já vou aproveitar ali. Vou buscar um ali. Vou deixar o carro ali. E vou buscar um caminhão. Aí na volta eu já passo aqui, mano. Pra ver como é que eles... Eles desmontaram, tá ligado? Ah, aqui não abre, né, mano? Caramba. Deixa eu voltar lá pra trás, então. Ah, aqui, ó. Vou passar por aqui, ó. Ali, ali. E dá pra passar, ó. Ah, portãozinho aberto aqui, ó. Aí, ó. Passar por aqui mesmo. Mas é isso. Rapaziada, então. Vou ali buscar o... Acho que eu vou pegar o Daf, mano. É, vou ali pegar um caminhão ali. Meu. E já vou levar lá no... No... No Lava Jato lá pra... Pra dar aquela lavadona, né, mano? Aquele brilho. Fechou? É isso, rapaziada. É aqui, ó. Aqui na rua de trás, aqui já. Aqui, ó. Já chegamos aqui, ó. Agora sim chegamos. Aí, ó. Aí, vamos pegar... Rapaziada, acho que eu vou pegar o Dafzão mesmo, mano. Pra levar lá no... No Lava Jato lá. Vou deixar o... O Polo aqui bem... Escondidinho, né, mano? Tá ligado. Pra ninguém mexer. Fechar o vrido. E é isso. Deixar o bichão aqui, mano. Já sujou tudo de novo, mano. Lavei o carro agora, velho. Mas enfim. Vamos aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos... Só vou fazer um arzinho aqui, né, mano? No bicho. Pra ver como é que ele tá. De bateria e tal. E é isso. Já, já nós voltamos aí, rapaziada. É, minha família. Conseguimos ligar o caminhão, rapaziada. Você acredita que ele tava sem bateria? Ficou muito tempo parado aqui, rapaziada. Eu não sei... Na verdade, eu acho que eu esqueci alguma coisa ligada, mano. Eu acho que eu esqueci a geladeira ligada. Alguma luz. Alguma coisa, mano. E fui ligar ele aqui. Não ligou, não. Olha o negócio ali de carregar a bateria ali, ó. Só dei uma carguinha de leve e já funcionei. Tá até agora aqui, ó. Bagulho funcionando. Ligado. E, mano, do céu. Quase que a gente não consegue sair daqui, ó. Já tá até... O sol já tá até saindo já, ó. Caminhão deve tá até... O 103 lá deve tá até desmontadão já, mano. Faz tempo. Caramba, mano. Nossa, passei um sufoca aqui agora, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Caramba. Mas pelo menos o bichão ligou, mano. Nossa, rapaziada. Aí, na moral. Esse caminhão aqui é lindo, né, mano? Meu Deus do céu. Mas, enfim. Vambora, rapaziada. Vambora lá. É... Mano, eu ia levar todos os caminhões lá hoje, lá pro Lava Jato, mano. Mas vocês já viram que não vai ter como, né, mano? Não vai ter jeito. Vamos ter que levar só amanhã. Ai, fi, abre. Vamos ter que levar os caminhões pra lá só amanhã, mano. Caramba, velho. Mas, enfim. Amanhã nós leva lá, rapaziada. Amanhã nós traz... Nós já grava pra vocês e mostra tudo. Tá ligado? Mas é isso. Vamos levar... Vamos passar ali na oficina ali. E dali da oficina nós vai lá pro... Pro Lava Jato, mano. E... Vamos ver se o caminhão já tá desmontado, mano. Fechou? Vamos ver se o caminhão tá desmontado, mas... Rapaziada, eu quero tirar uma dúvida aqui com vocês, mano. Vocês estão curtindo dos videozinhos e tal? Vocês estão achando legal, mano? Pô, eu tô vendo que vocês estão apoiando bastante aí, mano. Os videozinhos, interagindo, assistindo e tal. Mano, eu tô gostando demais, rapaziada. De verdade, mano. Tô gostando pra caramba. Vocês não estão entendendo, mano. O feedback de vocês. Tanto que me deixa feliz, tá ligado? Mas, enfim. Vamos chegar ali, mano. Deixa eu... Mano, só tem que lembrar... Aonde que é, mano? Eu acho que é nessa daqui, ó. Deixa eu ver... Mano, eu sou meio perdido aqui ainda, rapaziada. É, aqui mesmo. Aí pega as direitas. Aqui, ó. É, aqui mesmo. Foi aqui que eu saí. Ah, poderia até ter entrado ali, né, mano? Nossa, mosquei. Você é louco? Mas, enfim. Vamos chegar ali, rapaziada. Vamos ver como é que tá o caminhão. Fechou? E é isso. Rapaziada do céu. Eu não quero nem ver, mano. Quando aquele 103 ele estiver montado, velho. Caramba. Vocês vão me ajudar, hein? Colocar... Falar a cor, qual cor e tal. Vamos ali ver, rapaziada. Como é que... Ué. Cadê o caminhão? Ixi, será que já fecharam? Nossa, rapaziada. Olha o jeito que tá o caminhão, mano. Caramba. Eita, bexiga. Ah, mas cadê os caras daqui, mano? Será que os caras... Ixi, será que eu tô invadindo o bagulho, mano? Cadê os caras, velho? Oxe, o que é isso? Ô, cara. Opa, o que você tá fazendo aí, mano? Ô, cara. E aí, beleza, mano? Caramba, cara. Você... Não, eu só tava procurando os negócios meus ali, cara. Eu tava procurando os negócios meus ali, que caiam no chão ali. Ah, entendi. Não, de boa, cara. De boa, de boa. Caramba, vocês desmontaram tudo mesmo, hein, cara. Caramba. É, ué. Você viu aí, cara? Sobrou nada. Falei pra você que eu ia tirar a cabine do negócio aí, tudo aí. Mas, cara, você demorou pra vir, né? Já tá indo embora, já tá fechando ali. Ah, é. Eu vi, eu vi mesmo que tá fechado já. Eu vi já. É, então, tá fechando aí. Mas, ô, 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 cara. É, deixa eu te falar. Eu vou ali no banheiro ali, rapidinho ali, certo? É, pode ficar olhando o caminhão aí. Beleza? Já, já eu volto aí. Pera aí. Não, beleza. Pode ir lá, cara. Pode ir lá. Caramba, mano. Cara, estranho, rapaziada. Vocês viram, mano? Credo, velho. É, mas enfim, rapaziada. Voltando aqui, mano. Vocês viram como é que tá o caminhão? Ó como é que tá o bichão, mano. Caramba, velho. Olha. Todo desmontado, mano. Só sobrou o guidão ali. O volante, mano. Sobrou foi nada, fi. Caramba aí, rapaziada. Vocês tá querendo ver mesmo, ó, o processo da desmontagem aí do caminhão? Tá aí, ó. Ó o bichão aí como é que tá desmontadão, fi. Ó. Agora só dar aquele trato no chassi, né? Que cês tá ligado. E partir pra reforma, fi. Rapaziada, o cara falou ali pra mim, mano, que em questão de... Sei lá, mano. Em questão de... De mais alguns dias aí, o caminhão já tá pronto, mano. Tipo, pintado assim, tá ligado? O chassi. Eu só não sei se a parte da lataria vai tá pronto, mano. Mas, enfim. O cara falou que logo menos vai tá pronto aí, já. Tá ligado? Ó os caras... Caraca, mano. O radiador do caminhão aqui tá bonitão, mano. Ó. Zero, mano. Caramba. Ó, eu vi que os caras trocou os filtros aqui também. Ó. Os caras, pelo jeito, já pintou as molas aqui também, ó. Os eixos ali. Pintou o eixo. Pintou. Caramba, mano. Os caras já deram um tratozinho já ali embaixo, hein. Rapaz. Mas aí, rapaziada. O que que vocês achou, mano? Quer dizer, o que que vocês achou não, né? Porque vocês não vão achar nada, né? Mas... E aí? Vocês tão curtindo, mano? Tá gostando dessa... Dessa novelinha aí da reforma do 103, velho? E pôde? Como diz vocês? E aí? Vocês tão curtindo, mano? Mas aí, ó. Vocês pediram pra me trazer aí, ó. O vídeo dele desmontado e tal. Tá aí, ó. Desmontadinho, fi. Só a carcaça, só o chassi do grilo. Literalmente. Só o chassi. Mas tá aí, rapaziada. É isso. Fechou? Então, tô mostrando pra vocês. É... Lembrando que se vou... Né? Essa semana eu vou trazer mais novidades aí dele. E é isso, mano. Fechou? Agora, vamos lá, mano. Levar o dafizão. Pra... Pro lava já. Mano, vou deixar o cara aí. Eu não vou nem avisar que eu vou embora, mano. Vou deixar o caminhão aí também. Não vou nem avisar que eu vou embora e... Dá nada não, mano. Fechou? Mas é isso. Vambora, rapaziada. Bora que eu tenho que levar esse caminhão lá no Lava Jato ainda, mano. Já tô... Já tô atrasado aqui já, mano. Fechou? Então, bora lá, rapaziada. Partiu. Tamo junto. E é nóis. Valeu, falou e... Fui! Fui. Legenda Adriana Zanotto